E uma cervejaria que leva o nome de Campos, a cervejaria Campos, aqui do nosso amigo Silvio, que vai falar um pouquinho, Silvio, tem um lugar bacana, olha que coisa moderna, quanto tempo tem essa cervejaria? Nós inauguramos em fevereiro do ano passado o Parque da Cerveja com visita, a fábrica começou a operar de fato em junho do ano passado. Ou seja, bem recente. Um ano e meio, é. Aí veio pandemia. Nos dois mil e vinte e um é o primeiro ano, a partir de abril que nós estamos aqui. Vamos dar uma subida aqui para ver o futuro. O que são esses tonéis aqui? Essa é a cozinha, são os parques que eu tenho que ser fabricado. Ah, a cozinha, a cerveja é fabricada aqui, tem a mostrunga. Aqui é a água quente, aqui é o prédio de mostrunga, depois que tem a qualificação, item, a última é o parque, e a fervura é o parque. Então é essa sequência que nós vamos ver dentro da ponta no último canto aqui. Que bacana. E é tudo brilhante assim? É, olha. É de aço inox. Tudo de aço inox. Agora eu vou abrir aqui para você dar uma olhada aqui dentro. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Esse é o tanque de fervura. Pessoal, vocês estão entrando dentro de um tanque de fervura. Olha que bacana aqui. Hoje nós estamos produzindo isso. Estamos só pasteurizando as novas vatas. Vamos mostrar também um pouquinho lá fora, porque essa cervejaria Campos, ela fica dentro de um parque lindo, com uma natureza fantástica. Hoje está um pouco fechado, mas mesmo assim vale a pena a gente dar uma olhada lá fora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto